É isso aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Isaac Jeff Então hoje a gente vai... Hoje não né, passado algumas horas aqui do último vídeo que eu fiz do troca de display Vai fazer a enxerção né Da nossa película 3D cara Eu comprei no mercado livre Baratinho E eu vou ensinar uma técnica aqui cara Que eu aprendi pra botar a película do jeito bem fácil tá Então a gente pode usar esses caras aqui que vem né São paninhos aqui que vem wheat dry Então molhado e seco E mais uma parada especial Então aqui eu vou tirar o esqueminha aqui A etapa galera é desligar o celular né Deixa eu passar primeiro o wheat aqui ó Que é o molhado Na telinha Ela tá bem suja né Tem gente que faz papel higiênico também, pode ser Então aqui a gente vai passar dessa forma Pra deixar bem... Bem molhado pra... Vou ensinar uma técnica como eu falei pra... Vai ajudar bastante a tirar impurezas Só que o paninho não dá cara Esse é o paninho seco Vamos criar bolha tá Então... Então... Como esse paninho não deu 100% Pode passar também um papel higiênico Ele vai soltar um pouco a impureza Ele vai soltar um pouco a impureza Tchau. Fechou, galera. Agora a gente vai abrir aqui a película. Ela vem com uma capa aqui, tá? Protetora. E essa capa é o grande segredo aqui. Que a gente vai usar, tá? Passar assim, ó. Então só passa. Depois que a gente passa, ela vai... Dá uma etiqueta simples. Vamos atirar as impurezas. E aí O processo a gente vai... Ajeitar a película. E aí 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 A capeta Com veludo Bonitinha as capinhas Proteger, porque é criança Tá na mão Protegido Isso aqui a gente consegue usar Para outras coisas Tirar flat, por exemplo Isso tá no durinho Não sei, tá intacto Esse aí, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Pegou um celularzinho Sem display, etc A gente botou película Capinha aqui Ele ficou zerado, né Agora é só dar para o filhão E... É isso aí Abração Esqueça os meus cursos Do lequejap.com.br Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí